Olá, eu sou o professor Bill Tyson. Sejam bem-vindos ao Incrível Pontinho Azul. Normalmente falo com os pequenos cientistas, mas hoje quero falar com você, pai ou mãe, que tem um pequeno cientista em casa. Você definiu que ciências é uma das disciplinas da escola e tem razão nisso. Que os professores vão ensinar ciências aos seus filhos e também tem razão nisso. Porém, a ciência vai além dos portões da escola. Ela está em tudo o que fazemos. Tudo mesmo. Mas é necessário explorar e incentivar a vontade de explorar. Crianças são espelhos dos atos de seus pais ou mães. Se vocês gostam de um tipo de música, elas vão querer saber por que vocês gostam daquela música. Um tipo de comida, vão passar a experimentar. E se disserem que ciência realmente está em tudo? Se nós adultos ainda precisamos de parâmetros para dizer o que é bom e o que é ruim, o que dizer de uma criança que está dando seus primeiros passos para descobrir o mundo inteiro? Então, eu te convido a vir comigo e explorar todo este planeta repleto de ciência e transformá-lo em um incrível pontinho azul. Toda criança começa como um cientista nato. Nós é que tiramos isso delas. Só umas poucas passam pelo sistema. Com sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos. Carl Sagan